Felhos, let's together, né? Vamos falar uma coisa dentro do Chico 3. Olha que aconchegante, olha como você se sente em paz. Um santuário da moto. Exatamente foi isso que eu quis fazer aqui. Eu fui o estilista, o arquiteto, o desenhista e o projetista. Não sei se é projetista, mas deve ser assim. Medi, coloquei elas em nível, pedi para a Vera de São Furá, ele me ajudou, cantou um sertanejo e, enfim, tudo se instalou, como deve ser. Agora, este vai ser o nosso novo ambiente, que vai me dar muito mais prazer de gravar do que já me dava antes. O prazer é o seguinte, no último Durval Responde, vocês gostaram, já colocaram umas 625 perguntas lá embaixo. Vocês são bem demoníacos mesmo. Eu já fiz vários vídeos sobre, mas esse ponto eu não falei. Então eu vou deixar links de vídeos de frenagem que eu já fiz, mas uma dica que, de repente, você pode usar, que eu faço e pode te ajudar. A pergunta foi feita, foi a seguinte, quando ele freia, primeiro ele reduz a marcha, primeiro ele freia, desacelera, qual que foi? E aí eu respondi lá, se você não assistiu. A primeira coisa que vai fazer parar a moto, a velocidade, é o freio. E como eu falei lá no vídeo, você aciona, o que eu faço? Eu aciono o freio dianteiro, entro no traseiro, sai o traseiro, sai o dianteiro. Então o dianteiro é o primeiro a entrar e o último a sair. Muito bem. A embreagem, às vezes, até trabalha antes. Ela sai antes, inclusive, do freio. Alguns casos o freio sai, de repente eu preciso trabalhar um pouco mais na moto com um dedinho lá na embreagem. E às vezes esse dedinho é mais psicológico do que, enfim, porque o meu cabo de embreagem não está tão sensível assim. Mas eu acabo tirando um pouco de torque da rota traseira na embreagem. Mas isso é no meio da curva para o final, alguma coisa assim. Eu acabo, às vezes, trabalhando em rotatória e tal. Preciso fazer um vídeo de rotatória para vocês. Mas, enfim, vamos voltar, porque eu sou xarope, velho. Eu vou falando e vai, vai, porque vai segurando. Senhores, eu quero que vocês sempre pensem, e a situação mais segura que é, é a moto em pé 100%. As duas rodas, assim. Com a moto em pé 100%, ela é segura para frenagem. Isso você precisa saber. Ah, mas, você pode pegar um óleo, você pode pegar uma faixa pintada. Existe óleo, existe faixa pintada e existe o inesperado. Claro que existe. E esses fatores, às vezes, nos levam ao chão. Mas no seco, a faixa pintada, ela não é tão sem aderência assim. Você sente uma diferença, principalmente quando você sai de uma faixa para outra. Você sente, às vezes, um pequeno chimizinho de troca de aderência. Vamos dizer assim, troca de gripe. Tá? Mas não sei como eu posso colocar essa fala do troca. Mas você sente uma diferencinha. No óleo, principalmente, então ela dá uma puta sambada. Dependendo se você inclinar muito, ela escapa mesmo e vai embora. Mas se você é sutil com a moto em pé, sem inclinar muito, sem muito incontestes e tal, ela fica. É foda que eu quero falar de freio. Mas eu me lembro de... Sabe por que o vídeo fica comprido? Porque eu me lembro de certas questões e eu não posso deixar passar, entendeu? Eu vou tentar dar um exemplo aqui, para você conseguir entender o exemplo real que eu vou te explicar. É o exemplo fictício para você entender o exemplo real. Para ficar claro na sua cabeça. Quando eu estou na pista, vamos supor que então eu tenho dos 150 metros ao zero para frenar a moto. E isso me dá um tempo de 10 segundos. Então eu tenho 10 segundos para frenar. A minha frenagem tem que ser precisa em 10 segundos. Se eu fizer essa frenagem precisa em 20 segundos, vai me complicar a entrada da curva. Beleza? Tá, beleza. É só para você ter dois exemplos que eu vou te dar. Antigamente, eu vinha com a moto e tinha um pouco de medo de alicatar o freio dianteiro. Tem no meu site também a matéria. O freio dianteiro, o sistema de freio para a moto. O dianteiro para a moto e o traseiro equilibra a moto. Então quando você breca o seu dianteiro, ela faz isso. E quando você breca os dois juntos, ela faz isso. Ela senta uniforme. Então isso te dá mais confiança em entrar na curva. Além de você não deixar só uma suspensão 100% atordoada. Geralmente a gente tem medo de alicatar. Então o que você faz? Você pega, vem freando leve, vai aumentando, 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 aumentando a pressão. Só que a curva já está chegando. Aí você tem dificuldade em entrar na curva. Porque você está freando, está afundando na frente, está sobrecarregando tudo lá. E ela fica quadrada para entrar. E você não consegue entrar. E aí ao mesmo tempo que... Lembra dos 20 segundos que eu dei de 20 segundos? Que você tinha que ter resolvido em 10 segundos, você resolveu em 20. Ela chega rápida lá também. E aí você fica com medo e continua segurando o freio. E você está correndo o maior risco do mundo do que deixar ela livre e correr. E aí ela fica no quadrado e vai te jogando para fora. Isso é um medo que a gente tem de não alicatar quando ela está em pé. Então a gente acha que por algum motivo ela vai descarrilhar, vai fazer alguma coisa assim. E fica com esse medo. Onde na verdade você não deve ter esse medo. Aí você fala, caralho, Duvaldo, você fala é tão fácil assim. Filhos, eu também tinha essa dificuldade e eu sei como que é. E eu falar, tudo bem, é uma coisa. Mas quando você está lá, é você que está lá. Então o que eu estou falando para você é o seguinte. Eu sofri igual você, porque eu vim da estrada, eu ando na rua, eu sei o que é isso. O que eu estou falando para você é o seguinte. Na pista você pode alicatar e suavizar. E o que a gente faz é suavizando para alicatar. Você entendeu? Porque isso é uma parada de farol. Vou chegar lá. Para eu conseguir frear em 10 segundos, eu preciso fazer ser preciso. Eu vou lá e pum! Alicato com tudo. Briga, briga, briga. Mas ela vai dar fim de curso, ela vai estabilizar, ela vai dar um CMRL, o caralho, a 4. Com ela em pé. E com ela em pé, eu tenho confiança e sei que ela está estável. Porque ela foi feita para frear também no projeto. Então ela em pé, ela é segura. Então se alicata tudo, dá nela. É lógico que tudo, você vai gravar uma cambalhota. Mas perceba o que eu quero falar. O tudo é o seu tudo do que você faz quando chega a curva lá dentro e você não faz aqui no começo. Então eu quero que você faça o que você faz lá no começo falando assim. Caralho, caralho, caralho. Não, aqui no começo. Porra! E aí ele vê, é que o palavrão ele dá entusiasmo na frase. Mas eu não devia falar palavrão, mas tudo bem. Então você alicata, certo? E vai suavizando para entrar na curva. E aí você suaviza. Quando você suaviza a frente, alivia. E você tem curso de suspensão para entrar. Na chuva, aí a pista já está sem aderência. É mais complicado. E aí o que eu faço? Eu ponho a mão no freio dianteiro. Ela senta. No que ela senta, eu alicato. Alicato. Suavizo. Solto. E entro na curva. Por quê? Porque a transição do pneu de chuva, ela é foda. Então ela tem dois sucos aqui, interiços. Que é para justamente tirar água fora. O pneu de chuva é muito preciso. E ele é um pneu muito seguro para frenar. Só que a transição dele pode ser perigosa se você estiver frenando. Porque esse espaço fica sem aderência. Então tipo assim. Na chuva, na pista, com o pneu de chuva. Você suave. Pum. E solta. Porque às vezes a frente vem assim, na chuva. Você aponta ele para frente e para. Parou. Ali cá. Opa, está chegando, está chegando. Vai soltando, vai soltando. Vai aliviando. Da frente subiu. Solta e entra. Entendeu? Essa é a frenagem de pista. Esta é uma frenagem de pista que você pode usar na rua de uma forma emergencial. Que é onde eu vou chegar lá. Que nos vídeos que eu fiz na rua eu te mostrei. E tenho gravado com a Lander e tal, não sei o que. Infelizmente eu não posso fazer mais exercícios que não tem placa. Eu adoraria fazer coisa exercícios porque é um tesão. Mas não dá, eu vou ser preso. Quando você está na rua, geralmente o que a gente faz. A gente não quer ter essa sensação do... E não tem porque você tem essa sensação. A não ser que você esteja se livrando de uma fechada da morte, não sei o que. Mas é importante você treinar isso para quando no seu psicológico ou no seu inconsciente, psicológico não, no seu inconsciente, você está preparado para uma puta, fechou, pum, automático e tal. E você não precisa pensar para fazer isso. Então uma coisa que eu faço, tá? Isso sou eu que faço, senhores. Não está escrito em lugar nenhum. Eu faço porque eu gosto de fazer xaropices. E se eu me foda, eu me foda. E se não deu certo, deu certo. Sabe que quando você é no farol tem uma linha contínua ali, certo? Tem. Muito bem. Quando começa a faixa contínua até o farol, eu alicato tudo, arrebento e eu tenho que parar antes da faixa. É esse o meu treino de Lander. Sozinho, que as pessoas ficam impressionadas, me xinga, o pedestre me xinga, não sei o que. Acho que eu vou matar ele, não sei o que. Está todo mundo direito, ele não é obrigado a saber o que eu estou fazendo, ele não é obrigado a saber quem eu sou. Eu treino assim. O que você pode fazer é o seguinte, você está vindo no farol, quando você está na rua, você inicia a frenagem e vai apertando, apertando, apertando até a parada completa da moto que você está usando no uso urbano. E você não quer ter aquela sensação que eu mencionei. E geralmente você faz o que? Freia, suave, vem reduzindo o março, ajuda com o freio motor, aperta tudo, para, no farol acabou. Muito bem. Essa é uma frenagem segura, uma frenagem que você deve fazer no dia a dia, mesmo porque você não tem um porquê se colocar tão em risco. Só que, se um carro entrar na sua frente e alguma coisa acontecer, essa frenagem não vai te salvar. E você vai acabar batendo. Principalmente porque quando o carro entra na sua frente de alguma coisa, você foca no carro. E aí você vai focar, vai travar os dois terços, vai apertar com mais força do que deve, ela vai atravessar, você não vai saber trabalhar contra esse terço e vai dar no carro. E é isso uma coisa que você deve treinar. Mas, se você tem que treinar na rua, pega uma rua vazia, quieta, sem movimento, e faça isso, faça a frenagem ao contrário. Ela pumba e você solta. Alicatar com ela em pé é a única maneira que você tem de sair de uma situação de risco. No caso, uma fechada, um carro que mudou de freio inesperado, um pedestre cruzando na sua frente, alguma coisa assim. E existe o risco de você bater. Existe. Mas, se você pensar em todos os riscos e não trabalhar isso, talvez essa frenagem pode te salvar de um tomo maior, de uma pancada maior ainda, alguma coisa assim, e você chegar com menos velocidade no objeto ou simplesmente sair ileso desse objeto. Então, a frenagem de pista, ela é importante na rua nesse ponto. Porque numa emergência você alicata tudo e aí você suaviza até o final. E dependendo da alicatada que você dá, você tem uma grande vantagem de fazer duas frenagens ainda. Você pum, ela arrasta, você solta, ela pum de novo, arrasta e tal. E dá tempo de você, entendeu? Porque dependendo da alicatada que você dá, ela gruda e arrasta. Então ela vai arrastar. E aí nessa você suaviza e aprega de novo pra ela arrastar, entendeu? Quando de repente você deixa pro final, você não confia, fala puta, vai bater, vai bater, vai bater. E você alicata só no final, aí ela se alicata, ela vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando e você dá no carro porque você já se perdeu, entendeu? E estrada, só pra fechar o caso, a regra também, ela é parecida. Em estrada principalmente, se você conhece alguns caminhos que você vai fazer, muitas vezes você nem precisa alicatar tão forte o freio. O próprio ser suave e entrar, trabalhar com a mão suave, é muito divertido. Eu fazia isso na vovó, eu não chegava alicatar, tal, 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 pra entrar. Esse tipo de frenagem, em estrada nem se faz tão necessário, isso é mais uso de pista porque você não tá virando tempo na estrada. Então não tem porque você se expor dessa forma. Qual que é o tesão da estrada? O tesão da estrada é aquele joelho no chão, é aquela pendulagem e tal, não sei o que, sentiu o asfalto aqui e tal. O próprio fato da frenagem forte não é uma coisa que vai agora. Você precisa saber frenar pra sair de uma situação ou de repente você tá chegando, é uma curva que você não conhece, ela simplesmente é cega, tá, não sei o que. Então você precisa reduzir bastante. Você viu a uma velocidade muito acima, você precisa saber alicatar ela de um jeito pra frear, pra chegar a uma velocidade confortável pra você, pra você poder entrar na curva. Mas, se você ainda treinar, certo, senhores? E no próximo vídeo, eu quero falar sobre a dificuldade que a gente tem de sair pra uma naked e pra uma speed, e que não é mais uma dificuldade quando você sai de uma 250 pra uma naked, apesar de ser o mesmo motor bem mais forte, ela ser mais robusta, o torque e tal, mas você pode perceber que quando você sai de uma 250 e você vai pra uma naked, é fácil, entre aspas, você morre também, mas é fácil. Quando você sai de uma naked mais speed, a coisa muda muito, tá? E tem um porquê, e eu vou te explicar no próximo vídeo que eu quero saber se fica curioso e fica aí comigo, pra você voltar e ficar feliz. Certo, senhores? Let's Together, um beijo em vossos corações, até o próximo, véia!